Música Mãozinha, mãozinha Mão na cinturinha Mexe, mexe, mexe Uuuuuh Música 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 Alguém segura essa lei Essa é a Geisa E a outra é a Salina Jaqueline Muito obrigada Espero continuar recebendo Simbalada galera Vai assim Tchau, tchau, tchau Deixa de ser mulher e homem Um dia todo pensam bem mulher Você tá doido pra ficar sozinho Tá querendo ficar amiga Bem que minha mãe falou Que eu não casa com você Chega em casa do trabalho Você tá vendo um bebê Passa o dia reclamando E querendo me provocar E o que eu penso de vocês Cala de que eu vou dizer Safado, cachorro, sem vergonha Eu tô doido o dia inteiro E você é colchão e fronha Safado, cachorro, sem vergonha Eu tô doido o dia inteiro E você é colchão e fronha Ah, cara safado, tu que não toma jeito não E de noite baixa e fumacinho Quer beijinho, carinho, quer me conquistar Meu filho, sai pra lá Que eu já tô fascinada Você não mudou nada Cala de que eu vou falar Safado, cachorro, sem vergonha Eu tô doido o dia inteiro E você é colchão e fronha Safado, cachorro, sem vergonha Eu tô doido o dia inteiro E você Rio de noite baixa e fumacinho Quer beijinho, carinho, quer me conquistar Já falei, sai pra lá Que eu já tô fascinada Você não mudou nada Vai, minha filha, vai Safado, cachorro, sem vergonha Eu tô doido o dia inteiro E você é colchão e fronha Safado, cachorro, sem vergonha Eu tô doido o dia inteiro E você é colchão e fronha Vinte noites baixa e fumacinho Quer beijinho, carinho, quer me conquistar Sai pra lá Que eu já tô fascinada Você não mudou nada Caladinho que eu vou falar Chega aqui Safado, cachorro, sem vergonha Eu tô doido o dia inteiro E você é colchão e fronha Diz aí, vó Safado, cachorro, sem vergonha Eu tô doido o dia inteiro E você é colchão e fronha Safado, cachorro, sem vergonha Eu tô doido o dia inteiro E você é colchão e fronha Safado, cachorro, sem vergonha Eu tô doido o dia inteiro E você é colchão e fronha Aquela música de índio Quero ver todo mundo dançando Não tem desculpa, senão vou ter que descer Bora, DJ Chugue, pãe no chão Morava numa ilha quietida e deserta Deserta e a deserta da dor Sonhava com um índio que me desse alegria E esse índio era você, amor Eu morava numa ilha quietida e deserta Deserta e a deserta da dor Sonhava com um índio que me desse alegria E esse índio era você, amor Com um penache na cabeça e uma tribo de paz Tocava o tambor, eu quero mais, eu quero mais Com um penache na cabeça e uma tribo de paz Tocava o tambor, eu quero mais, eu quero mais E seu amor é canibal Com meu meu coração, mas agora eu sou feliz E seu amor é canibal E meu coração agora é todo caravó E seu amor é canibal Com meu meu coração, mas agora eu sou feliz E seu amor é canibal E meu coração agora é todo caravó Morava numa ilha quietida e deserta Deserta e a deserta da dor Sonhava com um índio que me desse alegria E esse índio era você, amor Eu morava numa ilha quietida e deserta Deserta e a deserta da dor Sonhava com um índio que me desse alegria E esse índio era você, amor Com um penache na cabeça e uma tribo de paz Tocava o tambor, eu quero mais, eu quero mais Com um penache na cabeça e uma tribo de paz Tocava o tambor O seu amor é canibal Com meu meu coração, mas agora eu sou feliz E seu amor é canibal E meu coração agora é todo caravó Seu amor é carnival Com o meu coração, mas agora eu sou feliz Seu amor é carnival Meu coração, mas agora eu tô escarabal Com o penache na cabeça e uma trívida de paz Toca do tambor, eu quero mais, quero mais Com o penache na cabeça e uma trívida de paz Toca do tambor, eu quero mais, eu quero mais Seu amor é carnival Com o meu coração, mas agora eu sou feliz Seu amor é carnival Meu coração, agora eu tô escarabal Seu amor é carnival Com o meu coração, mas agora eu sou feliz Seu amor é carnival Meu coração, agora eu tô escarabal A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL